Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de legenda of zelda, ampulheta fantasma, no último episódio atravessamos a caverna e fomos procurar o maluco aqui safado para pedir para levar até o navio fantasma, só que falaram que ele veio aqui para o templo do rei do oceano, tivemos que resgatar ele e agora a gente está com a chave que ele tinha pego para poder explorar o templo então vamos lá, vamos começar a perder a vida ah se fala certo então será que a gente tinha tempo? Carta náutica, então a gente vai poder visitar outras ilhas agora será uma importante pista para encontrar o navio fantasma, você deve mostrar Linebeck Uau, olha aquela velha carta náutica, será uma pista sobre o navio fantasma que Linebeck falava? Pô, acho que eu escrevi o nome dele errada é tanto faz, a gente que é o herói que é meio ruim ter que ficar usando o mouse para... vai, cadê o safado? Ei! Onde está Linebeck? Acredita na coragem desse cara? Nos fez vir até aqui sozinhos? Agora que temos a carta náutica, temos algumas palavrinhas para ele e aí amigo, eu consegui o que você não conseguiu estranho, eu não encontrei monstro nenhum lá é estranho não querer pegar esse negócio aqui né Ah, você tá aí, esse safado? Haha, olha esse não é um macaquinho com sua pulga, trouxe tesouro? Que? Como se atreve? Você saiu correndo, não tinha se machucado? Ah, que insulto pulguinha, só estava com pressa de voltar para o meu barco Qualquer capitão de valor coloca o seu barco em primeiro lugar Diga-me macaquinho, o que achou no baú do tesouro? Um mapa? Deixe-me ver Ah, o que é isso? Alguma velha carta náutica? Ah, vejamos, isso é o que nós chamamos de mapa do tesouro Talvez se desvendarmos esse seu mistério, nos leve ao navio fantasma Quando disse nós, que dizer eu? Até mais macaquinho, hora da aventura Ai que safado, levou... Ele realmente fez isso? Pôs as mãos em nosso mapa e fugiu? O que faremos agora? Não encontraremos em seu barco, Zaruela? É o que dá pra fazer né Espero que agora eu tenha dinheiro pra... Comprar... Qual fala? Pães ou escudo? Pô, já tá desacanado, o negócio fica bem em baixo aqui... Opa... Eu perco acho que o escudo custa 80... Seja mais 4 armadinhas... Pô, só preciso de mais 4 moedas... 3... Opa... Agora sim... Sai pássaro desgraçado... Pô, acabei de juntar o dinheiro safado... Ah, minha tia, eu posso comprar agora... Aí, eu demoro pra juntar o negócio e... Aí, aparece alguma coisa de fogo e queima ele... Só 80... Só 80... Hm... Até agora, como é que se der feio? É, tem um escudo, mas eu não sei como é que defende... Deixa eu ver os botões aqui... Não... Isso aqui é o mapa... Legal, tem um escudo, mas eu não sei como é que defende... Bem, agora temos ele... Ah, o capitão retornou... Aquele cara ao lado do navio é Nenebeck... Sim, um capitão... Garota sortuda... Só o safado... Vovô Chuz, o que faz aqui? A ponte foi consertada... Então, pensei em ver como vocês estão... Ah, rapaz, é incrível... Por ter saído vivo do tempo, Zé Ruelas... Tão jovem, já tem uma grandiosa coragem... Você me enviou aquele tempo... Traiçoeiro, seu velho percevejo... Aquele que entrar no tempo, desesperado, sucumbirá... Muitos fogem depois de me ouvir dizer isso... Mas, evidentemente, existem verdadeiros heróis entre nós... Ah, pode encher a minha bola mais um pouco, velhote... Sim, eu sou um herói... Não me referi a você, seu tolo facaçado... Você estaria arruinado se nosso amigo aqui não tivesse aparecido... Eu estava ferido... Em um dia comum, eu cruzaria dois templos de olhos fechados... Acabe-se, Linebeck... E me diga-me o que você fez com o mapa do tempo... Eu analisei totalmente... Comprei que ele não guarda nenhum segredo... Mas espere, filhote... O que você sabe sobre esse mapa? Hohohoho... O enigma do mapa o iludiu, Linebeck... Mostre-me... Um mapa comum só lhe mostraria onde ir, não é? Isso não é um mapa comum... Essa parte está um pouco áspera... Ok... Acho que você consegue resolver o inimigo... Um mapa comum... Um mapa comum... Um mapa comum... Um mapa comum... Então é um mapa comum... Um mapa comum... É tudo raspa, menos aqui Tchau, tchau, tchau Não é só parar na janta... É, olha, uma marca secreta no mapa, não tô vendo nada... Essa marca é o simulo de uma ilha nascida de uma erupção vulcânica. Essa é uma ilha vulcânica? A vidente Astrid que vê o futuro vive ali, zerrola. Você poderia perguntar para a Astrid onde está o navio fantasma? Ilha vulcânica, não? Eu sempre suspeitei que havia algo por lá. Então basta navegar até lá e encontrar a Astrid? Vamos à ilha vulcânica, então. Sela, quero que você vá com zerrola. Você será de grande ajuda para ele, tenho certeza. Vendo o mundo exterior talvez recupere suas memórias perdidas. Claro, será um prazer. Não será legal é ter esse tal de Lineback como colega. Mas estou feliz em poder navegar e ver o mundo. O quê? Não me diga que terei que carregar essa pulguinha. Era o que me faltava. Ok, a ilha vulcânica nos espera. Pronto para zarpar? Pronto. Então suba a bordo, o mar nos chama. Lá vamos nós! Lá vamos nós! Já paramos pelo mar aberto, então. Deixarei ele me em suas mãos enquanto fico na sala de máquinas. Toque no ícone da pena para acessar sua carta náutica. Traço uma rota e o barco seguirá, faça um teste. E essa cabeça aqui? Vamos! Oh, quase me esqueci. Vê o motor lá do direito? Não. Toque em parar e avançar para continuar. Toque as extremidades da tela para olhar ao redor. Fique alerta. Toque em todas as direções para não perder nada. Vamos bater! Eu só queria saber que ela ficou com a cabeça ali, né? E essa é uma ilha que parece um barco. E essa é uma ilha vulcânica que o vovô nos falou. Chegamos! É cheio de bicho pelo que eu vi. Um genuíno exemplo de minhas qualidades de marinheiro. Gostou, Zeruela? O quê? Você sequer sabia onde ele estava? Quem desenhou o caminho em nosso mapa? Foi Zeruela! Tá certo, mas precisamos chamar assim. Ah, olha o pulguinha. Você não faz ideia dos meus grandes doques como marinheiro. Mas você me entende, não é, Zeruela? Não tem vontade de falar, não. Bem, ele é um safado, né? Mas todo mundo pelo vovô lá elogia ele como capitão. Zeruela entende das coisas, viu? E como capitão darei uma tarefa ao nosso pequeno aventureiro. Vai encontrar as trides, Zeruela. Enquanto isso, estarei aqui cuidando do meu belo barco. É, ficando para trás, está com medo, não é? Eu? Com medo? Nunca sinto medo, sua faísca flutuante. Vocês vão na frente que quebrarei minhas costas trabalhando no navio. Ilha vulcânica. Ninguém em casa. Ah, agora o escudo resolveu. Agora o problema é que legal. Foi bem o que eu falei. Comprei. Bom dia para você. O que é para ser entregue? Será ou não está? Só porque eu comprei um escudo de madeira, a gente veio para um lugar chamado Ilha vulcânica. Emendedor. É. É. O que é para ser entregue? Certo! É. México. É. 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 se está lendo essas palavras se beneficia o destino vai ao leste acenda a tocha e tome meu posto caiu oh mistério o que será que aconteceu com essa ilha Zahala se ela vê dencio e eu vou entrar para ver com alguma coisa será vidente de verifico é que é Brasquist Ah, eu tenho escudo! Ah, eu tenho escudo! Sinto meu escudo! Ah, o escudo foi útil! Espere Zeruela! Sinto uma presença do outro lado dessa porta. Ei, eu vi pastos vindo de trás. Essa porta me parece bem trancada. O que vamos fazer? Ei, vamos chamar. Pronto, critique alguma coisa, alto e claro. Eu, sei lá! Hã? Quem? Quem está aí? Funcionou o microfone! Olha só! Alguém lhe ouviu! Você conseguiu Zeruela! Os monstros já se foram? Tire-me daqui! Não há nada a que temer! Quem é você, a vidente Astrid? Sim, está certo! Meu nome é Astrid e fui selado aqui para me esconder dos monstros, mas não previa isto! Eu não posso abrir a porta por dentro! Não sei quem é você, mas poderia abrir isso? Sim, eu sou o herói! Obrigada! E boa sorte, pois isso será difícil! Vê o mapa pendurado ao lado da porta? O mapa é de algum modo a chave para abrir a porta. Infelizmente apenas meu acidente Caio sabe seu segredo. Ok, entendido! Então temos que encontrar Caio para aprender o segredo! Aguente firme Astrid! Vamos tirá-la dai o mais rápido possível! Oh! Eu lembro que o Caio falou que estava a leste! Marque onde estão as três tochas da ilha! Eu sei lá onde está as três tochas, pô! Esse mapa aqui não está dizendo nada! Ele disse que estaria a leste! Eu estou vendo só quatro casas? Bem, tem dois pontinhos aqui, mas eu acho que isso aqui é uma escada! Hummm, o mapa é igual ao nosso... Ah, não está mostrando nada? Eu não estou vendo três tochas em lugar nenhum! Eu não estou vendo três tochas em lugar nenhum! Eu, 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 eu! naoi tem, Safari! Toma! Tris meu invite! Toma! Toma! Ah, bicho suffado! Não, não, não. Afasta! Toma, suffado! Ué, mas pra que será que serve? Falou pra gente saber marcar, lá não tinha marcado, mas aqui tá. Aventureiro caído, e o Caio acho que é pro saco. Pássaro safado, força bruta, não adorai em nada, é um fantasma, pega o Zé Weller. Espere, deu algum aviso quando veio até mim, deu parecer bem mal, mas eu juro, não sou um fantasma ruim. Bem, para ser honesta, não parece um fantasma do mal. Meu nome é Caio, eu costumo trabalhar com a Astrid, evidente. Ó, olha o que aconteceu com você, pobrezinho. Se acredito em destino, então não é tão ruim, sinto-me mais leve. Sem dúvida, o que aconteceu com a Astrid é bem pior, me assombra. É, porque uma coisa interessante é que não apareceu a cara dela, né. Acabamos de ver a Astrid e ela nos pediu para abrir a porta que aprende. O quê? Então a senhora Astrid está bem? Então por favor, abra a porta para mim e eu lhe contarei o segredo. As três tochas dessa ilha são a chave para compreensão. Mantenha isso em mente e poderá abrir a porta. Há uma tocha bem aqui. Anote no seu mapa, não esqueça. Por favor, cuide de Astrid. Então temos a localização de duas tochas aí. Vamos ver se eu acho a terceira tocha. Caminho para o topo, requer autorização para entrar. Existe, o topo devemleh lamstar. Um ótimo curso de Pisseira. Morro,umevan! Mantenha o Louiszzars e o Punktever. Ciência não permaneça a JAMUAP. Não veja então, nós ouermos marroquéis. Mantenha o Sim looks como resultado. Olha, tem um tesouro ali. Que merda, dá mergulho. Bom, abriu o caminho e precisará do que a vidente tem a oferecer. Acreditar em suas predições depende de você. Ah, mas que desgraça. Sai, ave desgraçada. Ah, dei uma volta para trás da casa da vidente. É, não estou achando a terceira tocha. Tchau. 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 Não toque feito um louco, marca apenas o local das três tochas Bem, pelo menos agora eu já sei como funciona, mas eu não tava achando a terceira tocha Mas isso ai meu povo, ta dando tempo nosso do episódio de hoje Então, conseguimos a carta náutica Demos o passeio de barco e chegamos a ilha vulcanica Aqui tivemos que achar as três tochas ai pra abrir a porta Mas eu não sei onde ta a terceira e o ajudante da vidente foi pro saco Então no próximo episódio a gente continua ai a procurar a ultima tocha E soltar a coitada da vidente que ta presa ali Mas vai ficar pro próximo episódio, então até la tudo de bom e fui